Olá, meus amigos, seguidores da página Roberto Lira Notícia, boa noite e atenção. O acidente deixa uma família sem vida aqui no interior do Ceará. Olá, nós temos imagem da família viva, com vida, portanto, e a informação, se der certo, a gente mostra daqui a pouquinho novamente essa imagem, mas antes a gente traz detalhes. Esse fato triste aconteceu agora à noite, nas últimas horas, nesta sexta-feira, noite desta sexta-feira, 2 de novembro de 2022, mas precisamente em uma rodovia estadual, acidente de moto. O jovem casal e o filho trafegavam em uma motocicleta Honda CG 150 Vermelha, ano 2009, de placa NQN 4928, inscrição de Tauá, quando terminou colidindo a moto contra um caminhão caçamba Ford Cargo, ano 97. Estava parado na rodovia após ter problemas mecânicos. E, portanto, houve essa colisão da moto que trafegava essa família. Esse fato aconteceu no município de Tauá, mais precisamente próximo à Vila Santa Tereza, na rodovia CE 187. Então, na motocicleta estavam o pai, ou seja, o pai de família, Vitor Mota Alves, de 21 anos anos de idade, a mãe da criança, a Letícia, a mãe da criança Letícia e o filho do casal, o bebê Marcos Levi. Então, era o dono de casa, o pai de família, Vitor Mota Alves, de 21 anos de idade, estava acompanhado da esposa e do filho. A esposa Letícia e o filho Marcos Levi, de 7 meses de idade. Os três residiam na localidade de Massapê, no município de Itauá, e a moto estava trafegando no sentido Santa Tereza, quando bateu na traseira do caminhão caçamba. Os três, infelizmente, não resistiram. Vieram a óbito no local. Os pais de Vitor moram na localidade de Santo Antônio de Baixo, Santa Tereza. E os pais de Letícia, na localidade de Algodões, no município de Quiterianópolis. Os órgãos de Segurança Pública foram acionados para o local da ocorrência e realizaram os procedimentos. Até a retirada das vítimas do local. Para a perícia, ou seja, para o IML, os procedimentos ficaram sendo feitos lá pelos órgãos de segurança. Segundo a informação de populares, no local do acidente, não havia sinalização adequada sobre a caçamba. Além também da rodovia que foi restaurada a não ter ainda a devida sinalização. Então pronto, gente. Uma caçamba parada em uma rodovia que não estava sinalizada ainda, nem tinha sinalização que havia uma caçamba ali, né? Ou que desse a entender que tivesse uma caçamba. E além disso, a rodovia estava num processo de restauração, de recuperação e não havia sinalização. Então realmente, uma situação realmente muito delicada, né? E esses fatores devem ter contribuído para ter acontecido esse acidente. Nossos sentimentos sinceros. Todos os familiares, parentes e amigos das vítimas. Compartilhe para valer as nossas lives. A gente agradece de coração. Temos o apoio de Drogaria Águia, a sua farmácia mais completa da região, em Varjota, com excelente equipe de saúde. Um grande profissional de saúde, doutor Eloy. Especializada, essa equipe, né? Na sua saúde e no seu bem-estar. Envie estrelas para a nossa página Lira Notícia. E para apoiar a nossa página. E falando em Drogaria Águia, você não pode deixar de salvar o WhatsApp da Drogaria Águia, que é o 999463100. E o WhatsApp para você enviar fotos, vídeos e áudios para a nossa página, é o 993799537. Prefixo 88. Não esqueça também, temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraceaba e Croatá. Paulino K., melhor concessionária da região, em Varjota, mercantil, vocês estão do lado, Leopoldo, Henriqueiro e Taba, com excelentes produtos, ótimo atendimento, ao lado do Luizinho das Frutas. Que Deus abençoe e proteja a você e sua família. Até a nossa próxima live com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço.